Acaba de ser inaugurada aqui em Moema a Amora Branca, que é uma perfumaria com grandes novidades, não é Marcia? Sim, aqui nós temos uma linha Home, especializada em aromatizantes, difusores de ambientes, um produto especial que é a nossa linha Chef, que ela é para tirar odores da cozinha, cheiros de frituras, uma linha bem legal. Além disso, nós temos hidratantes corporais, colônias francesas, perfumes, sabonetes, shower gels. Temos também uma linha masculina, uma linha infantil e toda a linha feminina também. Vale a pena vir aqui conhecer a loja, endereço. Alameda do Zinha Biquaras, 446, em Moema. Telefone, Marcia? 3384-5111. Nosso site é amorabrancaperfumaria.com.br. Amora Branca.